Sozinho, num colchão sobre o chão, o termo fundo do poço é o que resume onde esse jovem de 24 anos chegou. Perdi minha família, perdi meu emprego, perdi minha dignidade. Tudo começou na infância, sem a presença constante da família, a maconha dominou a vida dele quando tinha 10 anos. E ninguém conseguiu impedir o avanço do vício. Pai ausente e a mãe com uma forte depressão. Fui criado solto no mundo, não tive meu pai na minha criação, criei, minha criação foi um relento mesmo, solto mesmo. A maconha levou praticamente tudo que o jovem tinha. A última coisa foi o emprego de auxiliar de pintor que ele perdeu há duas semanas. Agora vocês vão conhecer a realidade em que ele vive. Mora de favor, neste barracão, de forma improvisada. Nem energia elétrica tem. Dá pra gente observar aqui, ó, pelo telhado. O soquete, onde fica a lâmpada, tá vazio. Ele tem aqui nessa sala um colchonete, algumas roupas e o colchão, onde ele passa a maior parte do tempo. Ultimamente, ele tem lido a Bíblia, um refúgio, pra tentar conseguir algum apoio, pra que alguma ajuda venha. Nem comida ele tem. A alimentação vem de doação de alguns vizinhos, quem doa um prato de comida, ou até mesmo um único pão. A única que não abandonou o jovem no meio de tanto sofrimento foi essa cadelinha. Segundo ele, é graças à companhia dela que ele ainda não fez uma loucura, já que está há duas semanas sem usar maconha. E a abstinência tem sido cruel. É muito turbulência, porque a pertinência da maconha é muito forte. Então, é muito difícil segurar ela. É muito estresse, tremeção, embrulhando o estampo, vontade de vomitar. É muito ruim. Não suportando mais, teve a iniciativa de, por conta própria, pedir ajuda. Eu estava passando na porta da igreja, Deus tocou no meu coração pra mim entrar. E eu entrei e o pastor falou me procurar a Record. E eu fui lá bater na porta, pedir ajuda. É um pedido de socorro, depois de entender que as drogas não dão futuro, a não ser que no presente, de verdade, se decida deixá-las. Estou disposto a me livrar desse sofrimento. Eu quero mudança. Quero ajuda, quero socorro. Preciso dessa ajuda. Depois do tratamento em uma clínica, ele espera conseguir trabalho, recuperar a dignidade. E o apoio dos tios, que disseram que o aceitam, se ele se livrar do vício. Eu desejo minha família, meu sonho é ter minha família de volta. Perder o tempo que eu perdi. E aí E aí E aí